E já mandou. Notícia G1, fábrica que estocava fogos de artifício para a comemoração do primeiro mundial do Palmeiras e o Flávio do Mundo. O Palmeiras tinha que armar esse mundial para... O Palmeiras não reconhece os sustentos, o bandido de mim. Rapaz, para quem nunca jogou a turma... Vai ficar complicado. O Palmeiras, para quem nunca jogou.